Ah, tá bom assistir isso da TV. Ah, eu acho que eu vou ir pro meu quarto assistir. Ah, tá bom assistir esse... esse desenho aí do Bob's Boss. Cara, nem primeiro episódio, velho. Ah, mentira, eu só tô assistindo vídeos do meu canal. Do meu canal, não tem nada a ver o vídeo do meu canal. Meu Deus, eu tenho... tenho... meu Deus, eu tenho 26 likes, legal. E bem, eu vou assistir um vídeo do YouTube. Ah, eu vou assistir um vídeo do YouTube, que é a do CalangasaCuber.br. E bem, eu vou mexer no meu celular aqui. Vou pesquisar aqui o negócio. Que tal o Herc, mas... Não, calma. Agora que eu vou ler do... CalangasaCuber.br. 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 Filamente, inscrevi o canal dele. Filamente. Faz tempo que eu... Não esqueci agora. Só mais perto. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aqui, esse vídeo é da vingança. Não, 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 não. Legal, esse vídeo é da vingança. Não, não, não. Eita, sim, não, quem tá trancando a minha campainha? Eu vou atender, meu Deus do céu, desse quarto preto, quem trancou a campainha desse quarto preto, velho? Eu, hein, vou pegar esse papel. Cacaroto pra cá, isso é o quê? Eu, hein, eu não entendo nada em japonês. O que que é isso? Por que a Dari Dari Docs tá fazendo aqui? Desse quarto preto, essa Dari Dari Docs, fase onde tem a outra fase do Bowser, onde que luta ele a segunda vez, lá do Marimia 4. Não sei por que tem essa fase, hein, ó. Você quer diversão? Wari, eu sou o Tenier. Pera, 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 pera aí. Você foi aquele que comeu o... o Kawan e o... o Cartoon Kid Dog? Sim, eu comi os dois. Foi eu, o mesmo. Aquela história que eu vou te contar. Daí você vai ter que correr pra terminar de te contar, ok? Então, foi assim. Está um belo dia, não é, Cartoon Kid Dog? Sim, está um belo dia. Vocês querem diversão? Wario's. Wario's Show. Tenha diversão. Ai, corre, Cartoon Kid Dog. É o Wario Uponation. Corre! Corre, negada! Ele está chegando mais perto. Corre, corre! Não, 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 não. Sai daqui, Wario. E foi tudo assim que aconteceu? Sério? Sim. Então, você quer diversão? Wario's Show. Tenha diversão. Essa não. Não, não, não. Eu tenho que sair daqui. I'll show you fun. I'll show you fun. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL